Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Trulhos que Movem São Paulo e dando continuidade aqui a nossa série da história dos trens do sistema metroferroviário de São Paulo hoje vamos conhecer a história da Frota F Bom, antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos para mais pessoas verem o nosso trabalho, beleza? Então, bora lá! A história dessa frota inicia-se em meados de 1998, quando era iniciada a construção da linha G a atual linha 5 Lilás, que ligaria Capão Redondo até Largo 13 A responsável pela obra era a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM e graças a esse motivo, a linha recebia um sistema de alimentação elétrica por meio de catenária rígida diferentemente das demais linhas que possuíam o terceiro trilho, pois haviam sido construídas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo Além disso, a bitola utilizada foi a bitola do padrão internacional, 1435mm e não 1600mm, como nas outras linhas A CPTM, então, licitou cerca de 8 trens com a Alston, do padrão Metropolis, para operar no ramal As novas composições contariam com recursos mais tecnológicos, em comparação aos demais trens como, por exemplo, ar-condicionado, letreiro eletrônico, bancos com estofado, passagem entre carros pantógrafos, mapa dinâmico, motores de corrente alternada, inversor de frequência do tipo IGBT portas largas e avisos sonoros automatizados Posteriormente, a linha foi repassada para o metrô de São Paulo e a primeira unidade foi entregue no pátio Capão Redondo em meados de fevereiro de 2002 Inicialmente, era denominada como Série 5700 Anos mais tarde, o prefixo foi alterado para Série 500 e, por fim, transformou-se na conhecida Frota F Esta pequena frota circulou sozinha pela linha 5 Lilás entre outubro de 2002 até março de 2017 até que acabaram sendo retidos para uma atualização tecnológica no sistema de sinalização A linha, então, passou a operar com o novo sistema de sinalização CBTC e, finalmente, pôde contar com os 26 novíssimos trens da chamada Frota P fabricados pela CAF, que estavam há anos parados nos pátios já que antes era utilizado apenas o sistema TC e esses trens possuíam embarcados apenas o sistema CBTC sendo incompatíveis Conducesão Em janeiro de 2018, o governo de São Paulo entregou as linhas 5 Lilás e a futura linha 17 Ouro para a iniciativa privada A vencedora do leilão, para avaliar, foi o avião mobilidade que faz parte do grupo CCR e assumiu a operação no dia 4 de agosto do mesmo ano A partir daí, as estações e os trens ganharam uma nova identidade visual sendo repaginado em uma cor de LAS Além de terem seus prefixos alterados para Frota F, Frota 500, fase 1, 501 ao 508 e Frota P, Frota 500, fase 2, 509 ao 534 O retorno Após 4 anos fora de serviço, o primeiro trem, o F-05 ou 505 da antiga Frota F retornou à operação no dia 12 de setembro de 2020 Curiosamente, foi a primeira vez que esta frota fez o percurso entre Capão Redondo e Chácara Clabin transportando passageiros Já que quando haviam sido encostados, a linha ligava apenas Capão Redondo até Adolfo Pinheiro Cerca de 14 dias depois, especificamente em 26 de 12 de 2020 O segundo trem, o F-08 ou 508, também retornou à operação E por fim, em 29 de junho de 2021, foi a vez do terceiro trem O F-06 ou 506, que retornou também à operação Curiosidades A Frota F foi adquirida pela CPTM e não pelo metrô, como muitos imaginam A Frota F também foi a primeira a contar com portas mais largas com 1,60m de largura Enquanto que nas outras frotas, a Frota A, C e D e I da época que circulavam nas linhas 1, 2 e 3 possuíam portas com larguras de 1,30m Foi a primeira frota também a contar com mapa dinâmico, ar-condicionado e letra eletrônico E além disso, ela foi a primeira frota também a circular em uma linha metroviária com bancos estofados Então quem pensa que a linha 4 é a pioneira a utilizar esse item está enganado Foi a linha 5 Lilás com a Frota F E para concluir, em 2018, com o trem da Frota F O F-05, ainda no padrão metrô, nas cores azuis percorreu o novo trecho da linha sem passageiros, obviamente até a Estação Santa Cruz É aquele famoso vídeo do F chegando em Santa Cruz levantando aquela poeira toda Quem que não se lembra disso? O F-05, ainda no padrão metrô, nas cores azuis Ainda no padrão metrô, nas cores azuis O F-05, ainda no padrão metrô, nas cores azuis Atualmente Hoje, a linha 5 opera com 26 trens da Frota 500 Fase 2 Do 509 ao 534 E apenas 3 trens da Frota F O Frota 500 Fase 1 505, 506 e 508 As outras 5 unidades 501, 502, 503, 504 e o 507 Permanecem encostadas no pátio Guido Calói e Capão Redondo Inclusive, há suspeitas de que duas delas A 501 e 503 Acabaram virando almoxarifado de peças para as outras Ou 504, há boatos de que ele encontra-se em teste no pátio Guido Calói Mas, como eu falei, são apenas boatos Ainda não se sabe se de fato procede a informação Por fim, os trens 502 e 507 Provavelmente encontram-se no pátio Capão Redondo Eles foram os últimos a passarem do padrão metrô para o padrão via mobilidade E até um tempo atrás, até meados de 2020, 2019 Eles estavam em testes no pátio Capão Redondo Tanto que o próprio F-02 chegou a fazer uma rara aparição Durante a própria operação comercial Saindo ali do pátio e indo até a estação Bom, em 2022 a Frota F completou seus 20 anos de operação E infelizmente aproxima-se cada vez mais do fim da sua vida útil Futuramente espera-se que a linha 5 atenda Jardim Ângela até Ipiranga E com isso é cogitado a compra de mais 12 novos trens E para encerrar esse vídeo Fica aí um questionamento aí para vocês O que vocês acham que vai acontecer Se esses futuros trens serão utilizados para complementar a frota atual da linha 5 Ou se quando eles chegarem Eles vão ser utilizados para substituir os antigos modelos fabricados em 2002 Bom, de qualquer forma Fica aí o questionamento para vocês Mas uma resposta em relação a isso Só o tempo nos mostrará Então é isso pessoal Espero que tenham curtido Deixe o like Inscreva-se no canal Curta também o vídeo da história da Frota E Que também é bem bacana Então é isso, beleza? Então até a próxima e falo! 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 A próxima e falo!